Mais de 3.300 agricultores familiares venderam, no mês passado, produtos para o programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea. Nesse caso, as frutas, verduras e legumes comprados pelo programa são doados às pessoas que vivem com insegurança alimentar. Os recursos do PAA são depositados diretamente na conta bancária dos agricultores familiares, no máximo 30 dias depois da entrega de produtos. Em abril, quase 6 milhões de reais foram pagos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.